Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um tour na loja Renner do Shopping Rio Maia Aracaju na sessão de roupas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.